Mais uma vez Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez esqueceria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo em que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento em minha dor Me faz imaginar que é a última canção Que eu vou cantar Mas hoje eu imploro, meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar mesmo o ferido Eu sei que posso chegar A minha aflição não pode me deter A minha dor não pode me parar Doar com o Lázaro na secultura Quem é essa dor pra me matar Eu quero confiar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso do sinal Vem me abraçar Senhor Senhor Meu filho eu te ouvi Eu te esconder Eu te criei Foi pra vencer Suas asas feridas Suas asas feridas Vou curar Até sobre o seu ano Você pode voar A sua dor Foi eu que coloquei Somente pra te estruturar Eu sou teu rei Chegou o tempo De você Sorrir e cantar Então se alegra A sua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel Esqueiro vim daqui O anjo O arcanjo Miguel Te espero pra cantar No céu Pode acreditar Que o tempo De cantar chegou Canta irmão Canta com a cidade Que Deus chegou Nessa oração Eu vejo o cavalo Tanto galopando E o anjo Com lar e espada Lutando E Deus falou pra mim Que está nessa oração Quem canta agora Canta agora Em comunhão O céu está aberto Pra te visitar Uma chave dourada Eu tô vendo chegar Eu mando na justiça Eu mando na terra irmão Eu calo o inferno Pra ouvir sua canção Quem tem um glória Dá um glória Vem na comunhão Quem toca agora Toca agora O seu violão Meus irmãos Eu vim aqui Sem nada na mão Já tô tomado Pra te anunciar Uma visão É tempo de você cantar Ninguém vai impedir Vou abraçar a sua alma Vai voltar a sorrir Sua linguagem É o fogo que vai queimar O inimigo E a tribo dos medianitas Vem ir na comunhão Vem ir na comunhão Que Deus chegou Que Deus chegou Nessa oração O reino leu as crônicas E me contou Falou pra mim Que seu tempo agora chegou É porta aberta E o inimigo vai se calar Eu vou marchando Eu vou marchando E a minha glória Vai te visitar Quem acredita Nessa casa Deus irá passar A irmandade Que tá aqui Deus irá abençoar É tempo de cantar Eu não te conheço Mas Deus quem formou Falou pra mim Que seu tempo agora chegou É porta aberta É porta aberta E o inimigo vai se calar Eu vou marchando E a minha glória Vai te visitar Quem acredita Em visão Deus irá avisar A mocidade Que tá aqui Deus irá abençoar É tempo de cantar Mas hoje eu me formo Meu Senhor Atende agora Meu clamor Eu quero voar Mesmo o ferido Eu sei que posso chegar A minha aflição Não pode me deter A minha dor Não pode me parar Eu quero confiar Eu quero confiar Que eu vou chegar Preciso do sinal Vem me abraçar Senhor Senhor É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar Meu filho eu te ouvi, vim te responder Eu te criei, foi pra descer Suas asas feridas vou curar Até sobre oceano você pode voar A sua dor fui eu que coloquei Somente pra te estruturar eu sou teu rei Chegou o tempo de você sorrir e cantar Então se alegra É tempo de cantar Então se alegra É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar